Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Elden Ring. Hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como pegar um arco super da hora, é o arco da serpente. Como ponto de referência eu estou usando aqui o ponto de graça da muralha fumegante. Então daqui galera, se liga que eu vou fazer esse caminho, bora lá. E aí Chegando aqui vocês vão encontrar essa caverna. Se vocês seguirem um caminho certinho, vocês vão chegar aqui e vão encontrar essa caverna abandonada. Vocês venham aqui e já ativem esse ponto aqui de graça. Por que galera eu quero que vocês ativem aqui? Porque vai ser muito difícil pegar esse arco aí embaixo, tá? Provavelmente eu vou até morrer. Mas vamos lá, vamos tentar. O que importa é a gente adquirir esse arco. Dica pra vocês aí, quando vocês olharem ali e ver aquela bolha ali explodir, vocês pulem aqui e vão rolando, vão pulando aí. Não deixe essa bolha explodir em vocês. Explodiu a bolha, pulou, vai rolando, vai rolando. Assim que vocês chegarem aqui galera, vocês vão vir por ali e vai bem pelo cantinho ali pulando, tá? Vocês já vão conseguir correr um pouquinho. Segue esse caminho aqui até o fundo. A hora que vocês chegarem aqui, vocês vão descer, tá? Chegou aqui, vira à direita novamente, vocês vão descer. Parem aqui de frente. Ali na frente galera, como vocês podem ver ali, junto num corpo, vai ter o arco. Vocês pulem aqui, com todo o cuidado do mundo, e peguem o arco. Provavelmente vocês podem até morrer, mas o que importa realmente é pegar esse arco aí galera. Então pra você que tá precisando aí de um arco, se você quer um arco diferenciado, fica a dica pra você de pegar esse arco aqui, o arco da serpente. Então é isso aí galera, se esse vídeo te ajudou, considere dar um curtir, compartilhar o nosso conteúdo. E siga o nosso canal aí, que tá sempre com dicas aqui, chegando em Elden Ring, beleza galera? Fiquem com Deus aí, um abraço, fui e até mais.